Esse livro aqui é interessante, não estuda só Elias não, vai estudar todos. Existem alguns livros assim que são interessantes. Existem personagens bíblicos, personagens da Bíblia de AZ, existe esse aqui. Todos os personagens da Bíblia de AZ, todos os personagens da Bíblia Sagrada, tem vários. Esse aqui é um dos melhores que nós temos, todos os personagens da Bíblia de AZ. Qualquer personagem que a Bíblia fala, você vai encontrar aqui nesse livro. Qualquer personagem que a Bíblia... Gente, que qualidade de imagem o nosso canal tem, é ou não é? Estão gostando, gente, da qualidade de imagem? Qualidade de TV, pessoal, de canal de TV. Todos os personagens da Bíblia de AZ, todos, todos em ordem alfabética. Para você conhecer o perfil deles, comentários extensivos, né? Para você conhecer o perfil de cada um deles. É um livro muito bom. É um livro muito bom. Grandinho, né? Grandinho, que nem diz aqui no Nordeste. Esse livro, ele trata somente de personagens da Bíblia, tá? Somente de personagens da Bíblia. Lindo, né? É um dos mais vendidos no Brasil. Nós temos aí link da nossa loja online na descrição. Você pode adquirir também este livro e outros com esse tema aí na nossa loja online. Ok, gente? Está aí na descrição. Maravilha! Se você quer outros materiais que estudam também personagens, além desse, às vezes até mais a fundo, o Dicionário Bíblico faz esse trabalho também, que esse material faz, tá? É um dos mais vendidos no Brasil. E aí E aí E aí Obrigado.